Meditação diária. Sucesso. 2 de março. Qualquer forma de sucesso era estranha e assustadora. Texto básico, página 16. Antes de chegar à NA, poucos de nós tiveram grandes experiências com o sucesso. Cada tentativa de parar de usar por conta própria acabou em fracasso. Tínhamos começado a abrir mão da esperança de encontrar qualquer alívio para a dicção ativa. Estávamos acostumados ao fracasso, esperando por ele, o aceitando e pensando que fazia parte daquilo que éramos. Quando ficamos limpos, começamos a experimentar o sucesso em nossas vidas. Começamos a nos orgulhar de nossas realizações e a correr riscos saudáveis. Podemos ter alguns contratempos nesse processo, mas também podem ser considerados sucessos se aprendermos com eles. Algumas vezes, quando cumprimos uma meta, hesitamos em nos congratular, com medo de parecer arrogantes. Mas, nosso poder superior quer que tenhamos êxitos e que compartilhemos com quem amamos a alegria que sentimos por nossas realizações. Quando compartilhamos nossos sucessos em NA, muitas vezes outras pessoas também começam a acreditar que podem alcançar suas metas. Quando temos sucesso, ajudamos a formar uma base para que outros sigam pelo mesmo caminho. Só por hoje, vou me dar um tempo para saborear os meus sucessos. Compartilharei minhas vitórias com uma atitude de gratidão.